Fala aí, garotinho e garotinha! Vou dar aqui a resenha certa pra você lucrar de verdade. Garanta já a sua Infinity Black Smart com o melhor preço do Brasil. Apenas 12 vezes de R$ 11,90. Entendeu aí? É isso mesmo. Só 12 parcelinhas de R$ 11,90. Aí você cai pra dentro, pro atraco e vai vendendo com taxas a partir de 1,44% pra receber em um dia útil. É isso mesmo. É brincadeira ou não? O cliente quer outra forma de pagamento? Tem também. Você dribla a burocracia e lança um Pix com taxa zero. É grana na carteira em uma questão de segundos. Meu Deus! Quer ver sua empresa marcar um golaço? Se liga aí. Vista a camisa da Infinity Pay. Eu faço parte desse timaço. Tá aqui junto comigo. A Infinity Pay. Tem pra ninguém.